Boa tarde, meus caros irmãos, amigos e companheiros desta jornada. É uma jornada de imensa importância, esta que estamos vivendo. É o momento da verdade. E esta verdade é iluminada pelo Espírito da verdade de Jesus, desde Pentecostes, quando, depois da ressurreição, ele falou, eu vou embora fisicamente, mas aqui eu deixo o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade se fortaleceu com o passar dos tempos, depois de Jesus Cristo e agora, mais do que nunca, a vibração deste Espírito da verdade de Jesus está muito evidente nos 144 mil apóstolos de Jesus que atualmente existem na humanidade. Dá para reconhecê-los. Dentro do Espírito da verdade, você reconhece todos estes apóstolos de Jesus que são realmente o Cristo, o corpo de Cristo aqui na Terra. porque todos são filhos de Deus, ou seja, todos nós somos potencialmente filhos de Deus, de fato também somos, mas esquecemos isto. Então, estes 144 mil, dentro do Espírito da verdade de Jesus, não esqueceram que são filhos de Deus e agora se manifestam como filhos deste Supremo, Deus Todo-Poderoso, que está aqui no controle de todo comportamento humano. E estes 144 mil seres humanos estão muito ativos. Quem reconhece um deles, se aproxima a um deles, então vai se multiplicando as coisas. Cada um destes seres humanos, eles vão seguramente a se sintonizar com outros seres humanos e isto vai se multiplicar e um terço da humanidade vai se tornar crística dentro da verdade de Jesus Cristo. Agora estão acontecendo certos fatos que temos que prestar-lhe muita atenção. Por exemplo, este concílio, parece que este encontro que houve agora no Cazaquistão para falar sobre a paz mundial é muito significativo no sentido de que a gente compreende. Todas estas religiões, estes personagens que se reuniram neste encontro, estão reunidos e agora marcaram outro, estão falando da paz. paz, 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 paz. Mas eles não estão percebendo que estão divididos. Eles dizem que estão se unindo. Então, uma religião se une com outra religião, mas continua a separação. Isto que é muito interessante compreender, discernir dentro da verdade de Jesus. Este encontro é uma conciliação aparente, orgulhosa, simplista, que vai dar como consequência o aparecimento de um líder falso, que é o anticristo. Então, estas religiões todas, inclusive as principais, judaísmo, cristianismo, islamismo, que são religiões que se instalaram após este grande mestre, discípulo de Melquisedeque, que é Abram. Então, são as três religiões abrâmicas. Estão aí, junto com outras, mas temos que considerá-las como um agregado de crenças, não como uma religião. Neste encontro, não se falou de Jesus Cristo, que é a única religião que pode realmente dizer que é uma religião é a religião de Jesus Cristo. Qual é a religião de Jesus Cristo? Que tem um único mandamento, amar a Deus por sobre todas as coisas e aos nossos semelhantes como a nós mesmos. Com esse mandamento, o comportamento humano se torna harmônico, ético e moral. Não precisa mais do que esse mandamento único. Os dez mandamentos também servem, mas não são importantes quanto este mandamento de amar a Deus por sobre todas as coisas e até os semelhantes como a ti mesmo. Isto é o mandamento é Jesus Cristo. Esta é a religião de Jesus. E não tem nenhum apego a nenhum dogma especial. Então, isto é uma religião realmente universal, única. Tem que ter uma liderança, uma referência. e qual é a referência de uma religião? Única, universal, só pode ser Jesus Cristo, sem fanatismo nenhum. Então, esse encontro da paz que chamam aí, da paz global em Cazaquistão, inclusive com a presença do Papa, se percebe facilmente que é um encontro que é um encontro de blá, blá, blá. Não é um encontro de amor, não é um encontro da verdade, porque um encontro da verdade coloca Jesus Cristo como referência da verdade, sem fanatismo nenhum. Então, as religiões naturalmente, elas vão perdendo essas seitas e essas crenças limitantes, vão perdendo essa essa condição de ser dono da verdade, porque aí a verdade se unifica na verdade de Jesus Cristo. E isto é o que tem que acontecer, porque caso contrário, eu que já estou sendo preparado, o anticristo não tarda em aparecer e isto nós temos que falar mais um pouco conforme vão se apresentando as oportunidades.